A partir de 4 de outubro, transações feitas pelo PIX entre 8 da noite e 6 da manhã terão limite máximo de R$ 1.000. O valor poderá ser aumentado a pedido do cliente desde que seja feito com 24 horas de antecedência. Segundo o Banco Central, o principal motivo da mudança é a prevenção de fraudes.